Hoje a gente vai fazer um tributo a um grande mestre, sanfoneiro, compositor e cantor, o nosso amado Luiz Gonzaga, com a nossa querida amiga Adriana Sanches. Vamos de shot das meninas? Uhul! Sinal que a chuva chega no sertão, quero ouvir, toda a menina que enjoa da boneca é sinal de que o amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais sapato baixo, um vestido bem sentado não quer mais vestir de mão. Ela só quer, só pensa em namorar, ela só quer, só pensa em namorar, ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar, de manhã cedo já está pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha é doenta, não dorme, não estuda, não come nem quer nada. Quero ouvir! Ela só quer, só pensa em namorar, ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar, mas o doutor nem examina, chamando o pai de lado, lhe diz logo a insultina. O mal é da idade que pra tal menina, não há só remédio em toda medicina. Ela só quer, só pensa em namorar, ela só quer, só pensa em namorar. A Mari só quer, só pensa em namorar, ela só quer, só pensa em namorar. Eu te conto as coisas da maquiagem, aí você entrega aqui, né, Adri? Mas é bom, né? É bom demais, amor é muito bom, não é? Manda a cara, quando flora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, é sinal de que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais, sapato baixo, um vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão. Ela só quer, só pensa em namorar, ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já está pintada, só vive suspirando, ai, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha adentada, não dorme, não estuda, não come, nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar, ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar, ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina, chamando o pai de lado, lhe diz logo em surdina. O mal é da idade, que pra tal menina não há um só remédio em toda medicina. Ela só quer, só pensa em namorar, mas ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, ela só pensa em namorar, ela só quer, ela só pensa em namorar. A Adriana Sanches, no Luar do Sertão. Adri, vamos mandar essa música pra Salvador, Bahia, que tem gente aqui. E Salvador, Paraíba. Cadê a galera da Paraíba? Obrigada. Tem também Santo Antônio do Monte, Minas Gerais, Pojuca, Caravano do Mato Grosso, já falei. Pará, Bom Jesus dos Martírios, Boa Vista, Paraíba. Isso. Você viu que, gente, bacana que tá aqui. Demais. Esse tributo é um tributo de Luiz Gonzaga, lógico que os nordestinos, mas Luiz Gonzaga já é do Brasil todo, né? O Brasil já é um patrimônio brasileiro. Já é. Assistiria um show inteiro. Asa Branca? Vamos fazer, mas o povo vai cantar comigo. Vamos lá. Rio Grande do Sul Quero ouvir vocês. Quando olhei a terra ardendo Qual fogueira tinha Eu perdi Adeus do céu Por que tamanha judiação Eu perguntei Adeus do céu Por que tamanha judiação Que braseiro que fornaia Nem um pé de plantação Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Adriana Sanches! Salve, Lua! Muita é mesmo a asa branca Bateu as asas do sertão Então se eu disse Adeus, Rosinha Guarda contigo Meu coração Então se eu disse Adeus, Rosinha Guarda contigo Meu coração Vamos lá, Mari Música 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 Vídeo! Hoje longe muitas léguas Uma triste solidão Espero a chuva cair de novo Pra eu voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo Pra eu voltar pro meu sertão Quando o verde dos teus olhos Espalhar na plantação Eu te asseguro Não chores, não viu Que eu voltarei, viu Meu coração Eu te asseguro Não chores, não viu Que eu voltarei Meu bom zagão Adriana Sanches, salve lua! Agora eu tô entendendo Por que você tá arrasando com esse show no Brasil inteiro Tá uma delícia de ouvir Marlos Gonzaga é bom A gente tem muitos artistas Graças a Deus esse Brasil tá cheio De compositores maravilhosos E isso tudo é a música sertaneja De todos os lugares Com certeza Adriana Sanches, Baião Baião? É Baião Simbora 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 Vambora Vamos dar a honra do sertão Amém Eu vou mostrar pra vocês Como se dança o Baião E quem quiser aprender É favor prestar atenção Moreno, chega pra cá Bem junto ao meu coração Agora é só me seguir Pois eu vou dançar O Baião Eu vou dançar Eu vou dançar Eu vou dançar, baião Eu já dancei, balancei, chamei, goçamba e xerém Mas o baião tem um quê e as outras danças não tem Por quem quiser só dizer, pois eu com satisfação Vou dançar cantando o baião Eu já dancei no Pará, toquei sanfona em Aparecida Dancei lá no Ceará e sei o que me convém Por isso quero afirmar com muita convicção Que sou doida pelo baião Eu sou doida pelo baião Eu sou doida pelo baião Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião E quem quiser aprender, é favor, prestar atenção Moreno, chega pra cá, vem junto ao meu coração Agora é só me seguir, pois eu vou dançar Eu vou dançar o baião Eu já dancei, balancei, chamego, samba e cheirei Mas o baião tem um quê e as outras danças não tem Por quem quiser só dizer, pois eu com satisfação Vou dançar cantando o baião Eu já cantei no Pará, toquei sanfona em Aparecida Sertaneja, dança lá no Ceará E sei o que me convém Por isso quero afirmar com muita convicção E sou doida pelo baião Eu sou doida pelo baião Baião, baião, eu sou doida pelo baião Baião, baião, eu sou doida pelo baião Baião, baião, eu sou doida, doidinha pelo baião Eu também sou doida, doidinha pelo baião Adriana Sanches Eu não aguentei, eu não aguentei, fiquei de pé Ah, mas tá certo, Audrey É que essa música é boa pra dançar, né? Bosco Sanches Fonseca, no Contrabaixo a gente já conhece Apresenta mais os outros músicos, por favor Webster Santos, Violões Carneiro Sândalo, Percussão Bosco Sanches Fonseca Exatamente, lindo Músicos de primeiríssima, assim como você Tô adorando esse seu projeto Adri, daqui a pouco vem o Padre Antônio Maria Você sabe que a gente é muito amigo, né? Mas é muito amigo, a gente já passou muita coisa Esse Meu Trabalho Salve Lua tem um clipe do Juazeiro Que foi o Padre Antônio Maria que dirigiu Então fica pra bênção, por favor Eu vou pedir pra você fazer agora aquela música do Pss, pss, pss Você gosta dessa música? Adoro essa música Eu vou dar uns pitacos Vamos, então vambora Sábia A todo mundo eu dou pssil Pssil, pssil, pssil Perguntando por meu bem Pssil, pssil, pssil Tendo o coração vazio Viva a sinha da pssil Sábia, vem cá também A todo mundo eu dou pssil Pssil, pssil, pssil Perguntando por meu bem Pssil, pssil, pssil Tendo o coração vazio Viva a sinha da pssil Sábia, vem cá também Do que anda pelo mundo Sábia Do que tanto já voou Sábia Do que fala aos passarinhos Sábia Alivia minha dor Sábia Tem pena de eu O que? Sábia Vem por favor Sábia Do que tanto andar no mundo Sábia Onde anda o meu amor Sábia A todo mundo eu dou pssil Pssil, pssil, pssil Perguntando por meu bem Pssil, pssil, pssil Tendo o coração vazio Viva a sinha da pssil Sábia, vem cá também A todo mundo eu dou pssil Pssil, pssil, pssil Perguntando por meu bem Pssil, pssil Tendo o coração vazio Viva a sinha da pssil Sábia, vem cá também Vai pertinho, pssil Tu que anda pelo mundo Sábia Do que tanto já voou Sábia Do que fala aos passarinhos Sábia Alivia minha dor Sábia Sábia Tem, por favor Sábia Do que andas pelo mundo Sábia Alivia minha dor Sábia Faz com a gente Pssil, pssil Pssil, pssil, pssil Tem pena, Deus Sábia Tem, por favor Sábia Do que tanto andar no mundo Sábia Onde o meu amor Sábia Adriana Sanches Mariana Jalazan Que delícia Luiz Gonzaga é assim, a gente sai cantando É verdade, eu sou uma adoradora da obra de Luiz Gonzaga Ele foi um grande amigo de meu pai Aliás, eu já ouvi de o seu cantando com a de Luiz Gonzaga Eu sempre faço aqui no programa Eu adoro também E ele dizia que ele era o rei do Baião Mariusan era o rei da sanfona Inclusive, o primeiro emprego que meu pai teve no Rio de Janeiro Foi o Luiz Gonzaga Que cedeu a vaga dele Para o meu pai tocar E é muito bonita a história deles Gonzaga, ele era muito generoso Tem muitas histórias de pessoas que ele deu essa força Você sabe que aqui um dos meus músicos Um dos meus artistas Porque os meninos que me acompanham são artistas O Carneiro tocou com o Luiz Gonzaga Que lindo Parabéns A gente tem um beijo aqui para a galera de Novo Hamburgo Que está aqui Nova Alvorada e Caxias do Sul Agora Você sabe que eu fiz esse tributo ao Luiz Gonzaga Mas meu coração também bate pelo Rio Grande do Sul Ah, eu também Você sabe Ah, gente, eu sou muito feliz de ter nascido nessa terra linda aqui no Brasil Adoro as regiões, adoro os ritmos que tem no Brasil E adoro essa TV aparecida aqui que permite a gente viajar por esse Brasil inteiro através da sua telinha Não é? É isso aí Vamos fazer Vida de Sertanejo? Vida de Viajante Vida de Viajante Vamos e essa música eu vou oferecer, sabe para quem? Eu estranhei Vida de Sertanejo, porque a que eu conheço é a de Viajante mesmo Vou oferecer para o padre Antônio Maria, porque ele adora essa música e ele canta essa música incrivelmente bem Ele está ali no camarim para ouvir Ele, eu falei para ele que eu ia... Ele, por favor, minha filha, então, padre, é para o senhor Vambora? Salve, Lua, com a Adriana Sante Laie, 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 laie Canta comigo Laie, 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 laie Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E os amigos que lá deixei Chuva e sol Poeira e carvão Longe de casa Sigo o roteiro Mais uma estação E a saudade no coração O que é, Mari? Laie, 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 laie Laie, 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 laie Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E os amigos que lá deixei Mar e terra Mar e terra Inferno e verão Mostra o sorriso Mostra alegria Mas eu mesmo não E alegria no coração Canta comigo Laie, 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 laie Laie, 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 laie Canta comigo Laie, 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 laie Recurdações das terras onde passei Andando pelos sertões e os amigos que lá deixei Chuva e sol, poeira e carvão Longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação E a saudade no coração Pra acabar Laie, 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 laie Maria Angela Zan no coração Obrigada, Adriana Sanches no coração Você viu que eu não fiquei parada, né? Claro, por favor, isso aqui é uma festa, é a sua festa E a gente vem aqui pra participar É a festa de Nossa Senhora Aparecida Ela que nos permite fazer essa festa Adri, eu quero mandar um beijo lá pra Helena Rosa, lá de Santa Fé do Sul Um beijo E pro padre, cadê a faixa? Padre Gabriel, sua bênção, padre Muito obrigada pela presença Tá aqui o padre Daniel? Ele, ali, ó Tá ali no meinho, diretor A gente vai fazer uma música agora Fica também em sua homenagem Você me ajuda? Porque eu fiz back invoco, eu já me contratei pra sua banda Eu adorei, gostoso é isso, a gente fazer junto Eu falo que o Luar do Sertão é aquele varandão que a gente faz em casa É isso aí Tocando umas modas Amei sua presença Obrigada Se você puder, fique parabéns Daqui a pouco com o padre Antônio Maria Ficarei e quero te dar o beijo da Barra da Saia As meninas estão ligadíssimas Mandaram um beijo pra você Fica o convite Barra da Saia no Encontro dos Sertanejos Viremos Tá bom? Fica o convite Barra da Saia no Encontro dos Sertanejos Obrigado.